Aí pessoal, acabou de, nesse exato momento, acaba de acontecer um assassinato aqui no ônibus da litorânea, na direção a São Paulo. Esse era o que é pra São Paulo, né? Agora dá duas horas, duas e meia, né? Então, aqui, já tiraram o corpo, já? Aqui, ó. O ônibus da litorânea, um refém, um bandido, acabou de fazer todo mundo de refém aqui no ônibus da litorânea aqui. É, ônibus que ia pra, diretamente pra São Paulo, né? Aqui, ó. Aqui, o ônibus, duas e meia da tarde, eu ia direto pra São Paulo, nesse alto momento, e aconteceu esse mau imprevisto aqui. O bandido, eu acho que foi morto dentro do ônibus da litorânea, né? E, então, a gente tá aqui acompanhando aqui. Olha a cordinha aí, vai! Tá? Isso aqui, ó. Segue imediatamente aqui, ó. Eu acho que ainda tá, porque olha lá a brusa lá, a brusa dele lá, aquela verde lá, acho que é a brusa dele que tá lá, né? Não, 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 não. É o outro lado, não, não, não. E, ó, esse aqui, tá? O ônibus que foi rendido com... O bandido rendeu o refém aqui, os passageiros que iam diretamente pra São Paulo. E aí, ó... Está raro? E aí, ó! E aí, ó...